Fala galera, hoje vamos falar do CR7 que desejou melhoras para o Pelé, mas antes deixa o like e inscreva-se no canal, e vamos para o vídeo. Cristiano Ronaldo começou no banco de reservas a partida desta terça-feira pelas quartas de final da Copa do Mundo de Portugal contra a Suíça. Após a partida, o craque virou-se para a reportagem do G, e ao ser questionado sobre a situação de Pelé, o camisa 7 desejou boa sorte ao rei do futebol. Fique bem logo, fique bem Pelé. Nosso rei precisa de recuperação. É tudo o que queremos, disse Cristiano. Cristiano Ronaldo e Pelé já trocaram mensagens e têm um bom relacionamento. O rei do futebol reconheceu quando o cara cruzou a linha do gol em partidas oficiais, e também parabenizou quando a FIFA premiou o português como o maior artilheiro da história das seleções. Pelé foi confirmado para reavaliação na semana passada. O rei do futebol está sendo tratado de um tumor no cólon diagnosticado em setembro de 2021. O ex-jogador está com uma infecção respiratória a dias e está sendo monitorado no Hospital Albert Einstein. O que vocês acharam do CR7 desejar melhoras para o Pelé? Deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima!